Sim, né, Vitor, de volta nesse mundo online, tecnológico, a gente vai se virando, né, Rosi? A gente vai. Eu sou péssima, péssima. Meu marido quer me ensinar e fala, não me ensina nada, não, que eu não quero nem imaginar o que é isso. Só coloca o play, né? Dá o play que eu falo. É, dá o play aí que eu falo. Máximo só. Bom, Rosi, antes de falar do Amigas de Sorte, eu só preciso, acho que você já sabe o que eu vou falar, porque assim, marcou a minha vida, não adianta, não adianta a bruxa Morgana, do Castelo Rádio Pum, é a minha vida, entendeu? Que bom! Isso sempre foi tão distante pra mim, porque eu sou de Criciúma, Santa Catarina, então eu não morava em São Paulo, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conhecer o Castelo? E aí um dia, agora eu moro em São Paulo, e aí teve a exposição do Castelo. Ah, que linda! Aí foi a realização de um sonho, né? Eu fui três vezes. Ah, qual que você viu? No Miss ou no... Eu vi a do Miss, a do Miss. Até gravei um programa lá, um Cine Vitor lá, porque foi... Nossa! Demais, né? Emocionante, né? Emocionante, muito lindo. Mas assim, Amigas de Sorte também é emocionante, viu? Também tem emoção. Tem, tem! E eu assisti com a minha mãe, então assim, tô fazendo isso em todas as entrevistas, porque eu acho que tem um... É diferente de eu assistir sozinho. Então, como eu vim pra cá pra passar o Dia das Mães com ela, eu falei, a gente tem um filme pra ver. A gente vai ver um filme que eu tenho que fazer umas entrevistas, então... Eu não falei nada, eu só falei, ó, eu quero que tu assista pra mim. E aí ela se divertiu muito mais do que eu, confesso, assim. Eu me diverti normal. Ela tava umas gargalhadas. É. Eu olhava e ela tava assim... Eu fiquei muito feliz, então, porque eu acho que teve essa identificação, né? Eu falei até pro Homero e pra Arlete, que eu acho que é um filme pra todos os públicos, não tenha dúvida. Mas ele, obviamente, ele vai ter aí isso... As suas personagens vão conversar muito mais com outras pessoas, né? Mas, enfim, é uma diversão. E eu queria saber como é que foi esse entrosamento de você. A gente sabe que o cinema é uma coisa muito séria, tem uma concentração, tem a luz, tem muita coisa que acontece. Mas essa diversão que a gente vê em cena parece que vem dos bastidores, já. Então, como é que foi esse entrosamento, principalmente ali com a Arlete e com a Suzana, que vocês estão juntas o filme inteiro, o tempo todo? É, a Tatiana Quintela me convidou pra fazer o filme. E eu já tinha trabalhado com a Arlete em algumas novelas. E a Suzana nunca tinha trabalhado diretamente com ela, né? E foi muito legal, porque a gente teve uma preparação com o Chico Ascioli lá no Rio. Mas a Suzana é muito divertida, já vem falando um monte de coisa engraçada, a gente já cai na risada e ela deu muitas ideias legais, né? O Homero deu muita liberdade também pra gente. A gente conversava muito, Homero, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente sabe, né? Às vezes o diretor não gosta, ele quer uma coisa certinha. Mas o Homero falou, não, o texto é muito bom, é um texto divertido, é uma história simples, não tem nada de... Uma diversão, mostrando esse amor que essas amigas têm umas pelas outras, né? Essa longevidade dessa amizade, que é uma coisa muito legal, que muitas pessoas têm. Infelizmente, a gente acaba perdendo relacionamentos que tem momentos da sua vida que são muito importantes, que você acaba se distanciando. E no caso delas, elas conseguiram se manter. E por essa loucura da sorte, né? Ganhar esse dinheiro e resolver, falar, ó, vamos lá, vamos nos divertir, chega. Vamos aproveitar a vida, vamos sair por aí. E saíram mentindo pros maridos, falaram que iam pro lugar e foram pra outro. Saíram fugidas, se meteram numa grande aventura. Então, é muita diversão, né? É um filme engraçado, divertido, gostoso, em que elas se dão essa liberdade de aproveitar esse momento e dessa sorte grande que elas tiveram. É, eu acho que é uma questão também que elas aproveitam essa liberdade que elas ganham, né? Pra elas mesmas, né? Eu acho que elas vivem aquela vida tão... E eu acho que é o nosso cotidiano, né? A gente tá vivendo o dia a dia. E aí a gente, às vezes, não se permite também fazer algumas coisas, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí surge essa oportunidade, obviamente, né? Uma mega cena que eu tô aqui jogando. Eu também. Toda semana, religiosamente. Tô esperando aí uma viagem pra fazer com os amigos. É. E acho que o filme também traz muito essa vontade desse reencontro entre amigos, né? Porque a gente tá aí quantos... Um ano e, sei lá, quantos meses longe de todo mundo, né? Vendo pouquíssima gente. Não tem mais, assim, esse encontro de amigos. A gente que trabalha com cinema, os festivais, que a gente encontra em todo mundo. Nossa, quem fala? Não tem, né? É uma tristeza, né? E aí a gente vê... Só de pensar em Gramado, no Quiquito, aquela coisa linda. Gramado acabou de anunciar que mais um ano vai ser Canal Brasil, vai ser em casa. Então, assim, a gente ainda tinha uma esperança que esse ano talvez vai começasse, mas não... Porque Gramado é outubro, né? É agosto. É agosto. É o primeiro do segundo semestre. Então, ainda... Teríamos uma possibilidade de fazer, mas não tem condição. Não, não tem. Melhor esperar o ano que vem. Então, a gente vai. A gente volta com tudo o ano que vem. A gente volta com Amigas da Sorte 2 também. Amigas 2, Amigas 3. E a gente tem... É, é uma celebração, né, na verdade. Uma celebração da vida, da amizade, das possibilidades e do que a gente pode deixar acontecer também na nossa vida, né? Sair um pouco daquela rotina para encarar uma coisa nova, diferente, divertida e bonita. Porque o Uruguai é um... Nossa, as cenas... Você viu que beleza de céu, de mar, de... A gente acabou indo em lugares lindos, que é de Las Manos, né? Aquelas mãos que tem na areia. Aqueles são coisas... É um país muito bonito, muito bonito. Estivemos em Punta e Montevidéu. E aquele hotel que a gente ficou, o Carrasco, esse bairro Carrasco, é muito lindo, né? É um hotel que tem um cassino atrás. E é um bairro muito elegante, muito bonito, um dos mais bonitos de Montevidéu. E acabamos ficando... Parece um palácio. É um hotel muito antigo que foi reformado. Ele foi abandonado durante algum tempo. Hotel de 1930, por aí. Agora ele foi reformado, foi retomado. E agora ele está com toda a beleza espreendor que ele tem. Ele realmente é um... É como se fosse um museu, assim, Montevidéu. É tão lindo que é. A vontade de viajar, de ficar num hotel desse, aquela banheira, olha... É, é um luxo. É bem luxuoso. Foi bem luxuoso para a gente. Eu gostei muito. Achei... Fiquei encantada com o país. E além de você... Tive a sorte de ir no teatro. Eu fui no Teatro Solís, que é muito bonito. Porque a Suzana Vieira morou no Uruguai. Quando ela era criança. É, o pai dela acho que era embaixador. Ela viajou muito. E ela falou... Ah, Rosi, eu até trabalhei aqui no Solís. Ela dançava no Solís. Eu não sei o que ela fazia no... O teatro lá é lindo. É um teatro municipal. Tem uma companhia de repertório fixa. Eu acabei até assistindo uma peça lá com uma das meninas que participou do filme. Elas são muito legais, as uruguaias, muito simpáticas. E a menina me convidou a vir assistir a uma peça aqui, o Otelo. Nossa, uma super montagem. Tinha um teatro lindo, municipal, entendeu? Então, eu fiz aquele passeio com ônibus também. Adoro. Porque é muita coisa. Tem o mercado que é lindo. Tem os monumentos que são maravilhosos. É um passeio de quase três horas que você faz pela cidade toda. E eu falei, vamos aproveitar, né? Já que eu estou aqui. Vamos, porque cada um, quando tinha uma folguinha, ia fazer uma coisa. Eu falei, não, quer saber? Eu vou na parte antiga da cidade, que é linda. Tem as livrarias, os cafés, entendeu? As praças. É um lugar muito especial, muito especial. É muito conservado. Muito bonito. E a gente fica com vontade, né? Não só por essa vontade de viajar, mas de conhecer, sim. Esse hotel é lindo mesmo. Parece ser muito bonito. Aquela fachada dele, todas as praias, enfim. Os pontos turísticos que a gente já conhece, de ouvir falar, enfim. A Punta também é lindo, né? É um balneário maravilhoso, com praias muito bonitas também, que a gente foi passeando por ali. Você, Inácio, que chama. Tem umas praias lindas ali, sabe? Pequenininhas, escondidas. E só quem conhece, é José Inácio, que chama. É uma praia muito linda. Tem até foca, né? Tem foca passeando por lá, que você encontra. Só quem não entendeu vai ter que assistir, entendeu? É, vai ter que assistir. É uma surpresa. Uma colega que a gente encontrou lá. E aí a gente tem, além de ter vocês três, três talentos, assim, escancarados na nossa cara, que é muito bom vê-las em cena. E as personalidades dessas personagens, muito bem trabalhadas também, pra esse entrosamento. Mas a gente tem uma equipe aí por trás também, muito talentosa, que é o Homero. Tem o Lusa, que é o roteirista, que é um texto também baseado no Alexandre Machado e da Fernanda Young, que deixou pra gente aí um legado de textos e livros, enfim, e vídeos também maravilhosos dela. Como é que foi pra você quando recebeu esse roteiro? Quando recebe e já chegou nas suas mãos o roteiro, você lembra a sensação de... A primeira coisa que te chamou a atenção quando você recebeu essa história? Ah, eu achei ela muito... Ela tem todos os ingredientes, né? Porque ela tem essa coisa da diversão, de ser muito bem escrito. A gente sabe que o roteiro é muito importante. Muito. E a partir daquele roteiro, a gente mexeu em quase nada, praticamente, né? A gente só acrescentou uma brincadeirinha aqui, outra ali. Mas me chamou a atenção essa coisa dessa amizade mesmo profunda que elas têm, né? Essa coisa feminina também de falar, ó, quer saber? Vamos quebrar tudo, vamos sair por aí. Essas comédias são muito divertidas, né? De amigas, de mulheres que se reúnem. E eu tenho até um grupo do colégio, do ginásio. Há 40 anos a gente se encontra todo mês. Encontrava, né? Todo mês a gente ia jantar num lugar específico. Mas você vê uma coisa de 40 anos. Tem o colegial também, que tem um grupo muito legal na internet. E as pessoas sentem muita saudade daquela época. Começam a recordar professores, entendeu? Experiências que tiveram. As histórias, né? As histórias. Um agora é embaixador, não sei aonde. O outro está em Portugal. Um é médico, o Chapchap, que é do sírio-libanês, que o Paulo Chapchap estudou com a gente. É uma turma da pesada, entendeu? A gente está mandando ver por aí. Então, é muito legal ver como as pessoas também se desenvolveram, fazem trabalhos muito legais. E esse acompanhamento é bacana, né? Então, as três amigas, elas conseguiram manter essa possibilidade de estarem sempre juntas. E acabaram fazendo essa aventura, essa diversão toda. Então, quando eu vi o roteiro, eu senti que ia ter um caldo muito bom. Para todo mundo, né? Tatiana Quintela, a equipe, a Popcom, e o Kleber Toledo, que também fez o Namoradio da Suzana, né? E a história é muito engraçada no final, é muito divertido. Tem um final surpreendente. É verdade. Eu achei legal, né? É um final bem que você não está esperando. Você fala, nossa, como é que vai acabar essa loucura delas? A gente sabe que tem alguma coisa, mas não sabe, né? É. Interessante. Uma surpresa. E aí tem agora, a gente infelizmente não estaremos nos cinemas, não estamos numa pré-estreia, não estamos no nosso press day, que a gente chama, o dia de imprensa, todo mundo junto. Mas a gente vai, pelo menos, estaremos seguros em casa, assistindo ao filme, chegando aí nas plataformas digitais. Qual a sua expectativa agora que ele chegue aí para o público, atingindo todos os públicos, com essa leveza que a gente está precisando muito nesse momento, esse riso, né? Acho que enquanto eu assistia com a minha mãe, a gente se desligou totalmente e estava no filme muito, então a gente esquece o que está acontecendo naquele momento. Até porque... A pretensão é essa. Não tem ninguém de máscara no filme, então está ótimo. É. Ave Maria. Estamos respirando bem, estamos num lugar bonito, estamos nos divertindo, então acho que é isso que as pessoas vão sentir. É isso que a gente pretende que elas sintam, entendeu? Com todo o carinho que o filme foi feito, com todo o empenho de toda uma equipe muito boa, dos atores também, a Luana Piovani, que também participou, e outras participações que a gente teve. Então, eu espero... Todo mundo deve estar feliz, esperando um bom resultado, para que todo mundo se divirta. Rosi, foi um prazer falar com você, de verdade, porque, claro, quando a gente é criança, a gente não tem noção e dimensão do talento de um grande ator ou de uma grande atriz, porque a gente é fixado no personagem, mas depois, te acompanhando, sou muito fã do seu trabalho, espero que a gente se encontre, ao vivo, né? Em breve. Tá bom, tá bom. Todo mundo vacinado. Tá bom. Um beijo para você e para todo mundo. Um beijo. Até mais. Cinefito de volta, para a gente falar de Amigas de Sorte. Queria dizer que eu assisti esse filme com a minha mãe, eu deixei para ver com ela, queria ver a reação dela, já tinha visto a sinopse, tinha lido a sinopse, mas também não fui muito atrás, para não saber muito e ter surpreendido. E ela riu o filme inteiro. Ai, que bom. Que ótimo. Eu acho que ela se identifica. Eu também ri muito com ela, a gente se divertiu muito, mas eu acho que o riso dela era muito mais de identificação com aquelas personagens, sabe? Com aquela situação. Eu fiquei imaginando se ela queria fazer aquilo com as amigas, para onde que ela iria, se ela reunisse um grupo, né? Enfim, como é que surge essa ideia de fazer o filme? É um argumento também que a gente já vem aí com o Fernando Young, o Alexandre Machado também, que já são dois grandes nomes, a gente sabe já, tudo que vem deles é sempre... É uma comédia, é uma comédia divertida, mas é diferente. Tem o roteiro do Lusa também e a sua direção. E a gente estava aqui conversando antes, a gente se encontrou no Reza Lenda, que é um filme completamente diferente, que não tem nada a ver. Acho que se tiver, talvez aí digamos que é um pouquinho da ação. É, exatamente. E viajou. Exatamente. Da minha parte, né? Devia a gente filmar fora. Como é que chegou esse projeto para você, essa ideia do filme? E como é que foi se reunir também com essa equipe talentosa aí por trás das câmeras? Na verdade, foi isso. Na verdade, o que me levou ao filme foi justamente essa equipe talentosa por trás das câmeras. A Tatiana Quintela me chamou para dirigir. já existia um tratamento do Lusa. Quando ela me falou que era um roteiro do Lusa e o argumento do Alexandre e da Fernanda, eu já, a princípio, já topei. Já achei que viria coisa boa. E aí foi isso. Eu aceitei por causa disso, por ter esses nomes envolvidos. E aí eu participei um pouco mais do projeto de desenvolvimento com o Lusa. A ideia de três pessoas que ganhavam na loteria, três pessoas do Bixiga ganhando na loteria, indo gastar tudo, fugindo da família em punta, já existia desde o início. É uma coisa que vem desde o Alexandre e da Fernanda. E a gente fez algumas adaptações. Por exemplo, uma adaptação importante era que as pessoas eram três homens. E a gente resolveu mudar para três mulheres. Porque a gente achou que poderia ficar mais surpreendente. Essas três mulheres, até com diálogos parecidos. A gente achou que poderia ficar mais legal e acabou ficando... Eu acho que ficou mais legal. Eu acho que ficou bem mais legal, porque agora você está dando três homens e a gente acha que já remete ao Se Beber Não Case, por exemplo. Uma coisa meio... Claro, tem uma outra narrativa, mas eu acho que eu nunca imaginei essa história com os três homens. Que legal saber disso. Que bom. E as piadas que poderiam ficar pesadas ficam mais leves na boca delas. E com o histórico dos personagens, elas falando daqueles absurdos, fica mais absurdo ainda também. Então, enfim, foi isso. Foi esse o meu processo. A Tatiana me ligou, falou quem é que estava envolvido, me mandou o roteiro e eu entrei. E aí, bom, essa parte aí fica pronta. O roteiro, tudo, a produção. E aí tem que escolher o elenco, né? Porque tem que escolher três nomes que são três atrizes quase da mesma geração, as três de televisão, que a gente já está muito acostumado a vê-las. Mas são três personalidades muito diferentes no filme. E elas se encaixam muito bem. É um entrosamento muito divertido entre elas. É muito interessante vê-las também, as três, cada uma com a sua personalidade ali em cena, com os seus medos, as suas angústias, as suas liberdades. Então, como é que foi chegar no nome da Arlete, da Suzana e da Rosi? Foi muito rápido. Não tinha outro nome, né? Não tinha. Não tinha muita dúvida, assim. Nós realmente estávamos no topo da nossa lista. Foi uma dessas reuniões de casting mesmo. A gente começou a pensar em nomes e a gente chegou nesses três muito rapidamente. E demos a sorte de elas toparem, de elas querem fazer. Eu acho que a Suzana... A Suzana é uma estrela, né? Que eu acho. A Suzana é uma estrela. E ela é uma estrela, assim, ao vivo, assim. É muito engraçado. Ela chega no set, as coisas... O set para. As pessoas ficam numa expectativa. O que a Suzana vai falar? O que vai acontecer quando a Suzana chegar? Ela é um acontecimento, né? Ela é um acontecimento. Ela é um acontecimento. E imprime isso no filme. Total. Essa energia dela. Ela tem essa energia e ela usa muito bem essa energia para as coisas que ela faz. E aí... A Arlete... Não pode continuar. Não, pode continuar. Não, eu ia falar de cada uma. A Arlete é uma pessoa... É... Muito preparada e, para mim, é uma gênia. Assim, muito precisa nas piadas que ela faz, no jeito como ela constrói a personagem dela. E ela se prepara realmente muito para fazer o que ela faz. Ela chega muito concentrada, assim. Ela milimetricamente imagina os pontos onde é que vai estar a piada, onde é que vai estar... O que é que ela tem que falar, do jeito que ela tem que falar. Claro que a gente toca uma ideia e ela se adapta e tal. Ou ela aceita, ou a gente chega no meio tempo. Mas ela é muito boa nisso, muito precisa. E a Rosi, acho que a melhor coisa para dizer dela é que ela é uma palhaça. que ela tem uma coisa engraçada demais, assim, fisicamente. E muito espontânea também. Então, eu acho que a combinação das três funcionou mesmo, assim. A espontaneidade da Rosi, a coisa precisa da Letty e essa energia da Suzane. As três coisas funcionaram bem. Tô rica! 38 anos, jogando toda semana. E aí, assistindo com a minha mãe, ela ficava falando assim, meu Deus, o quanto que elas não se divertiram para fazer esse filme, né? Porque isso também passa para a gente. Apesar de elas passarem por algumas situações de apuro ali, de algumas coisas, tem muita diversão, né? Como é que foi esse entrosamento no set também, né? Com vocês, claro, tem toda uma concentração na hora do ação, mas tem, como você falou, principalmente a Suzana, quando ela chega a um evento. Mas como é que era esse entrosamento para a realização do filme, né? Com essas três em cena. O que eu lembro muito... Tem que segurar, assim, um pouco. Não, a gente... Era uma coisa tão... Aí tem um lado do set mesmo, que é tão corrido. A gente está o tempo inteiro... E principalmente em histórias... Por exemplo, filmar em cassino é um assunto, né? Tem um tempo muito restrito. Enfim. Então, a gente... Eu não sei como definir isso, mas o que eu lembro do set, dessa filmagem, é que a gente ria muito, todo mundo ria muito o tempo inteiro e estava todo mundo muito leve. E elas também. Só que, ao mesmo tempo, a gente estava na correria. Então, era uma mistura de tensão para cumprir que a gente conseguia fazer tudo o que a gente queria e ser muito preciso, né? Para a gente não ficar tendo que repetir muito e tal. E muita leveza. Toda vez que cortava a câmera, as pessoas riam, né? E as meninas também. A Alete, a Rosi e a Suzana também relaxavam. Então, acho que era isso. Era essa coisa ciclotímica. Uma mistura de tensão elevada com risos frouxos. Porque tem... Claro, é um trabalho, né? Então, todo mundo tem que estar concentrado. A gente sabe quando... Para quem não sabe, um set tem que ser super organizado. E um silêncio, por mais que tenha figurante. Enfim. Mas é tudo muito pensado ali, né? Então, tem que ter uma ordem, senão não vai para frente, né? Mas, enfim. É muito divertido. Assisti-las foi muito divertido, assim. E, claro, elas falam até em uma das cenas a melhor idade, a melhor idade, que se fala muito da melhor idade. Eu acho que é um filme que, obviamente, ele... Eu nem digo que ele tem um público específico. Não acho. Ele pode... As pessoas da melhor idade, quem sabe, podem se identificar muito mais pela questão da melhor idade, que elas vão se ver ali naquele personagem de... Pô, tem tantos anos que não fiz isso, mas eu, que ainda não cheguei na melhor idade, queria muito ter chegado já para ter vacinado, já, mas ainda tem. Mas a gente também se identifica com essa diversão que tem, né? Então, com a sua expectativa do Amigas de Sorte agora também estreando e abrangendo aí o gênero que é muito bem visto e bem quisto no cinema brasileiro e o público brasileiro, que é a comédia, e então qual é a sua expectativa para essa estreia agora desse seu novo filme? Ah, a minha expectativa é que o filme faça as pessoas se divertirem, assim, só essa a minha expectativa, sabe? De dar um pouco de... De ter mais alguma coisa para dar alegria para as pessoas um pouco, porque está muito difícil. Então, essa é a minha expectativa hoje, de que as pessoas prestigiem o filme, que as pessoas se divirtam, que as pessoas tenham um momento de leveza na vida delas assistindo esse filme em casa. É isso, essa é a minha maior expectativa. E assim, eu posso dizer, já que já estou cumprido isso de alegria, porque acho que é o momento que a gente se desliga, enfim, vai ver o filme, eu não mexo no celular, eu não mexo em nada, mas acho que também quando o filme te prende, quando você se diverte e entra nessa história, ainda mais a oportunidade que eu tive de assistir ao lado da minha mãe, então é muito legal de vê-la se divertindo muito, né? Então, que o filme alcance o público nesse momento tão diferente que a gente não está indo muito para os cinemas, que ele abre e fecha, abre e fecha, e agora a gente tem a disponibilidade então de chegar em casa, de ter o filme em casa também para ver o conforto. Então, parabéns, Romero, parabéns pelo trabalho aí. Valeu, valeu. Pela diversão desse momento que a gente precisa e que a gente se encontre nos próximos filmes presencial, né? É, pessoalmente, pelo amor de Deus. Já tem filme novo vindo aí? Já tem... Sempre tem, né? A gente está lançando, eu vou lançar, a gente está lançando agora um outro filme que eu dirigi no final do ano, dia 25 de novembro, saiu no... Eu posso falar porque saiu no jornal. Um dia depois do meu aniversário, hein? Ah, é? Então vai ser bom, vai ser bom. É uma adaptação do Irmã Notel na Terra de Godard. Ah, sim, 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 legal. É. E aí esperamos que vá ao cinema direitinho no dia 25 de novembro. Ah, não, até novembro a gente já está naquela junket de novo, entendeu? Aí vai dar... Ah, tomara que sim, tomara que sim, tomara que sim. Valeu, Homero, parabéns pelo trabalho que a gente se encontra, então. Valeu. Tá bom, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.